Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Nexus Clan No último vídeo o Afro me passou os segredos de como ficar rico aqui no servidor Ele aprendeu uma estratégia muito boa Onde ele simplesmente encontra uns templos Uns templos onde tem muitos ouros, muitos itens Depois ele vende tudo e fica muito rico Ele falou que ganha em torno de 10 a 15 mil coins Por tipo assim, templo que ele encontra Então ele ensinou isso para a gente Ele falou para a gente sempre andar para o oeste Que eu acho que é leste ou oeste, não sei Só sei que em inglês é easte Eu não preciso ver depois, eu não sei o que é Mas eu andei muito Faz uns 15 minutos que eu estou andando aqui pelo mapa Tipo infinitamente, atravessando os 3 mares E eu encontrei um lugarzinho aqui Vocês já estão vendo atrás de mim ali, tem uns blocos diferenciados Sim, esses aqui são os templos da jungle Esses templos aqui são encontrados na jungle Eu não sei se ele vai ter muita coisa O Afrin disse que tem 3 tipos de templos Tem o do planície, que é aquele que a gente encontrou no vídeo lá Que na hora que ele me ensinou o segredo ele mostrou Que é basicamente uma casinha Onde tem mesa de catamento, nos livros, etc Ele disse que também tem o do deserto Que provavelmente é aquelas pirâmides que sempre tem no Minecraft mesmo E também ele disse que tem o da jungle Provavelmente esse aqui é o da jungle A gente tem que ver o que tem nele, né Eu não sei qual que é o melhor Mas vamos lá, entrar nele aqui e vamos ver Primeiramente vamos vir aqui no primeiro andar Que não tem nada aparentemente Só tem nada, é, tem vários nadas A gente descendo para baixo Eu sei que aqui tem armadilhas Então vamos com um pouco de cuidado Porque se eu não me engano as armadilhas ficam aqui nesse templo Não, na verdade é, ela afitaram as armadilhas, né Acho que se eu apertar aqui Acontece nada Se eu apertar aqui Nada Se eu apertar aqui Abriu alguma coisa Tá, abriu alguma porta Tô com um pouco de cuidado com esse templo aqui Porque eu acho que a partir do momento que a gente pisar em alguma coisa Isso aqui vai disparar flechas Como eu pensei E já tomei na cara Uma flechada Mas tá, é só a gente quebrar isso daqui E pegar as flechas que estão aqui pra gente Vou pegar até esse dropper Já manda pro pai Headstone no chão Vamos pegar tudo Porque a gente é pobre mesmo A gente rouba tudo aqui no negócio Vamos ver se tem mais coisas embaixo aqui Provavelmente deve ter pistões Se eu cavar tudo aqui eu encontro pistões Não sei se pistão vale alguma coisa Mas vou pegar de qualquer forma Aqui tem baú Três esmeraldas Não é muita coisa? Não Mas melhor que nada, né Tem um negócio aqui pra gente quebrar também Mas não vou pegar mais não Acho que já tá bom Tem um dropper aqui também Acho que é pelo jeito que a gente pisar aqui, ó Negócio dispara na gente Mas só Pega isso daqui Isso daqui Beleza Conseguimos bastante flecha E três esmeraldas Não é um dos melhores templos, né Não é aquela coisa que você fala Meu Deus, eu tô rico Mas melhor que nada Encontramos o nosso primeiro tempo sozinho aqui, né Ah, entendi A armadilha é aqui, ó A gente pisou aqui, ó A linhazinha aqui Quase você não enxerga Aí você pisou e tomou a flechada É bem assim mesmo Mas tá Eu acho que aqui tem pistões, ó Eu vou quebrar aqui Porque provavelmente deve ter aí, ó Como eu pensei Olha o tanto de pistão que tem aqui dentro Tem um baú escondido aqui Com ouro, cara Tem um ouro escondido Eu não sabia disso Então beleza Suave A gente pega, né mano Pegamos um baúzinho aqui Com um pouco de ouro Não tem tanto Mas pegamos Deixa eu jogar isso aqui pra fora Esses itens que eu não vou usar aqui Eu não sei se eu guardo isso daqui A lever Mano, eu não sei, velho Tem muito pouco espaço no inventário Eu não sei o que guardar Ou o que levar comigo Mas por enquanto eu vou levar tudo Eu só vou tentar pegar Essas redstones aqui E esses pistões Que pistões podem ser importantes Aqui pra gente usar Pra alguma coisa futuramente Vou pegar tudo aqui, ó E pronto Então os três pistões Eu acho que eu não sei Se os outros tem pistão Mas não vou nem olhar Tá bom, já três E vamos continuar A nossa caçada aqui por tempos Porque a gente encontrou o primeiro Agora eu quero contar pelo menos Um tempo do deserto Porque daí a gente vai ter encontrado os três E vai decidir qual dos três é o melhor, né? Mas por enquanto O da planície Que é aquele lugarzinho reto e tal Que tem a casinha Foi melhor que esse daqui Então vamos continuar andando Pra E O é este aqui, né? É aqui mesmo, ó Pra cá é south Pra cá é west E pra cá é norte Então a gente tem que continuar andando pra cá Já encontramos um mar Vamos seguir reto nele Se a gente encontrar alguma coisa Eu volto Voltei aqui E eu encontrei outro templo, cara Esse templo aqui é o da planície de novo Ele é um pouco diferente daquele lá Que o Afin mostrou pra gente Aquela casinha Agora a gente vai ver se esse daqui é um pouco melhor Porque não dá pra saber se aquele lá perto do spawn Foi fuçado Mas ele é igualzinho do spawn Vamos dar uma olhada Tem espada de dima Tem várias Nossa Tem protection Silk touch Beleza Tem bastante coisa aqui Dá pra gente vender tudo isso daqui depois E lucrar bastante Tem também a mesa de encantamento Já eu pego E os quatro baús aqui em cima Tá, mesa de encantamento Cara, esses templinhos aqui são bons Eu quero ver aquele do deserto Que o Afin falou que é o melhor Vamos ver se ele é bom mesmo, cara Mas esse aqui tá da hora Nossa, maçã do capiroto Linda, moleque Só não tem espaço Onde, o que que eu jogo fora aqui Hum, vou jogar essa cela Acho que eu não vou usar não Agora Pega TNT Mais silk touch Toque suave A gente vai provavelmente conseguir deixar nosso toque suave Mó nas alturas, né, velho Por causa disso daqui E eu tenho muito dessa daqui Eu vou jogar essas aqui Que eu não vou precisar mais Beleza Eu só vou pegar o principal Sharpness 3, velho É muita coisa, mano Pra guardar Deixa eu ver se tem espaço no ender chest Barra ender chest É, não tem mais espaço nenhum, velho Tá ficando muito escasso o espaço aqui Tá, eu vou guardar isso aqui Guardo essas maçãs do capiroto Não tem mais espaço Eu não tenho mais onde guardar as coisas, velho Lascou muito O que que eu posso tirar daqui Que eu não uso Esses bulks aqui Será? Não Melhor deixar guardado Dá pra jogar essas coisas aqui Tira isso aqui Mano, não sei Tem muita coisa, velho Meu inventário tá cheio já Fortuna Fire aspect Mano, tem muita coisa Eu vou jogar isso aqui Tira isso Pega isso aqui Não sei se a gente vai usar gunpowder pra alguma coisa Mas dá pra fazer mais TNT Com TNT Quanto mais TNT a gente tiver Mais a gente consegue explodir o nexus dos caras Deixa eu colocar esse spam Pra eu desocupar esse espaço Porque a gente vai precisar pegar mais livros lá embaixo Eu acho que essa carne de zumbi eu vou levar também Porque tem que trocar com os villagers, se eu não me engano Vamos pegar isso aqui aqui embaixo Esse é mês de encantamento E pegar mais book Mais book Como que chama isso aqui? É meu livro só, né? Pra guardar Porque pra depois fazer Essa própria estante aqui A gente vai precisar de bastante livro Pra poder encantar mais itens e tal Tentar, sei lá, colocar um toque suave Deixar o bagulho boladão Deixa eu só pegar O que eu posso jogar? Eu não sei Não tem muita coisa Golden Apple Isso aqui eu tudo posso trocar, mano Eu já posso vender as coisas Mas não Eu vou vendendo tudo no final Vou jogar essas tochas que eu não vou usar Beleza Guardamos tudo E vamos continuar essa jornada aqui Eu tinha encontrado Outro templo da floresta Mas aí eu acabei não usando Porque Quer dizer Eu acabei não mostrando Porque Sei lá, né? Era igualzinho o outro Não tinha muita coisa não Mas Norte Pera aí A gente precisa vir pra cá Beleza Eu acabei não mostrando aquele templo Eu preferi mostrar só Se eu encontrasse outro Então só falta um tempo pra me mostrar Que eu acho que só tem três, né? O da floresta Esse daí é da planície E o do deserto E aí A hora que eu encontrar o deserto Eu vou tentar encontrar Se eu encontrar eu volto Demorou? Voltei aqui, pessoal Dei uma relogadinha no servidor Porque tava com o FPS um pouquinho caindo Mas já tá tudo normal agora Eu não consegui, cara Ideia Eu tô há umas duas horas Tentando localizar aqui O templo lá Aquele templo de areia E eu não consegui encontrar nenhum E aí eu pedi pro Afrin uma dica De onde ele tinha encontrado algum templo Ele falou pra mim Encontrar uma casa de bruxa Exatamente essa daqui E seguir ao lado esquerdo Pra frente No caso Eu esqueci como que chama esse lado Mas ele falou Pra frente e esquerdo Entendeu? E aqui assim, ó Aqui é pra frente e meio esquerdo Então a gente vai seguir reto aqui Pra ver se a gente encontra esse templo Eu não sei se vai ter os bagulhos lá e tal Tudo que eu preciso Que é os ouros Pra mim aumentar e tal Meu dinheiro Um monte Mas se não encontrar também Não tem problema, né? Porque a gente já tem 50 mil Pelo menos o clã A gente já consegue criar Mas vamos tentar encontrar aqui É só seguir reto, ele disse Reto à esquerda, né? A casa da bruxa tá ali Então vamos seguir reto aqui Que a gente vai sair lá, né? Boa, moleque Partiu Tomara que eu encontre E tenha realmente ouros lá Tomara que esse aqui seja aquele templo Que ele falou que bugou Que... Ali Já encontramos o maluco O bagulho já tá aqui, velho O negócio já tá logo aqui Na entrada do negócio Por isso que ele achou fácil, mano Olha isso É um templo muito louco É como se fosse uma pirâmide mesmo É cheio de lápis lazuli ali Vocês já tão vendo aqui na entrada Eu não sei como ele funciona, tá? Então a gente vai começar a explorar ele agora Aqui pra ver Tá, já vi que tem várias lápis lazuli Vamos primeiramente pegar esse lápis lazuli Mesmo sabendo que não vou usar pra nada Não tem como vender lápis lazuli agora Eu vou guardar Porque, sei lá Ela pode ser acrescentada aí Na hora de for vender alguma coisa Quem sabe, né? A gente já usa O louco Nossa, o bagulho aqui é louco O tanto de lápis lazuli É o tanto de... Caraca, mano O lugar nervoso Nossa, mano Tá, eu vou pegar tudo aqui Todas essas lápis lazuli Vou pegar tudo isso aqui Como que eu quebro isso aqui mais rápido, mano? Acho que é com... Só com o machado mesmo Tá Vamos quebrar tudo isso aqui, cara Porque a gente vai ter pão, tipo, infinito E outra coisa Parece que villagers também trocam trigo Por esmeralda Se a gente conseguir achar isso Vai ser sensacional Mas beleza Pelo menos a gente vai ter, tipo, trigo infinito Ainda bem Eu vou ter aqui já 38 packs A gente vai ter pão, tipo, até não querer mais Mano, é muito E depois se a gente quiser A gente pode trocar também com os villagers Como eu disse O templo então já começou bem aqui Pelo jeito esse templo aqui tá novo Não sei se o Afrin mexeu Mas aparentemente ele tá novo Porque tem lápis lazuli Tem bastante trigo Então eu acho que o Afrin não veio aqui ainda, né Então a gente consegue pegar algumas coisas aqui Aparentemente, né Não sei se é bem assim Deixa eu ver aqui a entrada onde a gente veio Deixa eu olhar É, aqui foi de onde a gente veio Vou continuar pegando aqui Tem uns baús ali que eu nem olhei também Tem essas lápis lazuli ainda aqui pra gente pegar É, os baús ele limpou mesmo O baú tá zerado Vamos pegar essas lápis lazuli rápido aqui Antes que alguém pegue Vou guardar lápis lazuli, como eu disse Vai que de repente aparece pra vender no shopping E aí depois a gente tem um monte, né É bom E trigo eu já tenho 52, velho É trigo pra dedé É trigo pra chuchu Fora esses livros de encantamento Eu odeio ficar com o inventário cheio Me dá uma agonia Só não sei se é só comigo, velho Mas eu tenho uma agonia extrema Eu vou até jogar essas carnes de zumbi fora Que eu não vou usar mais Porque provavelmente eu vou precisar de espaço Tem muita agonia, cara Como eu tava falando Com isso daqui de De ficar vendo o inventário bufando O inventário cheio Então é, me dá umas crises de louco Com esse negócio Mais suave Vou continuar pegando aqui mais trigo, então É a mesma coisa pegar com a mão Eu acho que não tem como pegar mais rápido Não se acapava mais rápido É a mesma coisa Tudo igual Picareta ou machado É tudo igual Acho que a picareta vai até um pouco mais rápido É, aparentemente a picareta vai um pouquinho mais rápido Vamos pegar até a picareta aqui, então Acho que eu vou completar uns dois packs aqui Desse trigo aqui Já vai estar bom, velho Que deve ser trigo pra chuchu Tá bom já, né Acho que a gente já tem um pack aqui Um pack inteiro de trigo De hail bail Pra quem não sabe, galera Se a gente fizer isso aqui, ó Ele vira nove trigos Um desse vira nove trigos Nove trigos dá pra fazer três pães Então cada um desses dá três pães Três vezes sessenta Vai dar em torno aí de uns duzentos Mais ou menos Por pack Pães Duzentos pães Tá bom pra vocês, duzentos pães Pra mim tá ótimo É pão pra caramba Pra quem precisar aí, ó De pão Só fala com o pai Pro pai lança Que nós tá no moios lotado Bonado de pão Mas, ó Já pegamos bastante aqui Eu só vou completar acho que Com os dois packs Aí eu já vou sair fora daqui Tem mais um pouquinho de De coisa pra mim pegar ali, né Mas esses dois packs aqui Já vai estar suficiente Pelo menos não vai faltar comida Nunca mais pra mim Fora que eu já tenho dois packs De carne de porco Mais uns par de comida de carne Normal E embaixo tem mais alguma coisa ali A gente vai descer já já pra lá Mas antes vamos pegar Essa lápis lazuli aqui Eu acho que vai Vai completar o pack aqui A hora que eu pegar Todos esses trigos daqui Aí já completa E eu vou ficar felizão da vida Mano, vai ser muito trigo Porque tem gente que Sequer tem comida E a gente vai ter várias comidas Muitas comidas Outra coisa que eu não testei Pessoal Que eu preciso ver aqui Se dá pra ir pro Nether Eu não sei A gente precisa ver isso depois Antes aqui Eu vou tentar ver se eu consigo ir pro Nether Eu acho que Não sei se dá Mas provavelmente deve dar sim Não sei se tem algum servidor Mas eu acredito que dê sim Pra ir pro Nether E a gente já vai pro Nether, moleque E lá a gente vai conseguir Algumas Se dá pra fazer Sei lá, poção Coisas do gênero assim A gente vai ficar bem boladão Bem cheio de itens, né Deixa eu continuar pegando aqui E mano Pessoal jogando aqui no servidor Ele tá ficando louco Tá lotando já Todo mundo entrando aqui no negócio O negócio tá ficando show de bola Mas 51 Eu já tô Acho que eu vou pegar tudo Vai completar um pack Vai completar o pack certinho Pegar tudo Eu acho, né Ou vai faltar pouco Não, na verdade vai passar Não vai nem dar pra pegar tudo Eu buguei aqui, né Top Saímos do bug 58 Beleza 50 e 61 62 63 E 64 Pronto Pegamos todos aqui Já estamos com todos Que a gente podia pegar 64 Tá ótimo Agora vamos ver o que tem pra baixo Vamos ver se pra baixo A gente encontra alguma coisa Vou pular aqui E vamos ver o que tem aqui Tá Já encontrei aqui uns bagulhos muito loucos Primeiro tem Bastante Como que chama? Headstone E os ouros não estão aqui Aparentemente Era aqui que ficavam os ouros, né Esses ouros que o Affin falou É quase certeza Porque Ó, tá vendo? Tá pegando fogo Tem headstone Aqui cheio de caveira Aqui pelo jeito é um bagulho louco Que acontece aqui E aqui devia ficar os ouros Mas é O Affin rapelou tudo Ele não deixou nada pra nós Infelizmente Mas não tem problema não A gente vai ter que encontrar Outros templos assim Mas Ele falou que tem mais Ele falou que tem outros aí Inexplorados Ainda que ninguém entrou A gente vai ter que tentar Buscar isso daí, né O problema é que a gente Não encontra nunca Sou bem azarado Pra encontrar as coisas mais suave A gente tá com o inventário Boladão Inventário cheião Já tá bem de boa Mas é isso aí, pessoal Agora eu vou voltar lá pro spawn Deixa eu dar barra Spawn Voltamos lá pro spawn Agora tem 5 segundos parados E o que eu vou fazer Isso mesmo que vocês estão esperando Eu vou criar o meu clã Sim, eu vou criar o meu clã Cara, não sei como vai ser o nome do meu clã Mas aí vamos criar ele agora Deixa eu vir aqui então Menu de clãs Vamos lá Criar o clã Beleza Criei Clique aqui para criar um clã Vamos lá Cliquei Nome do clã Agora eu preciso de um bagulho, velho O nome do clã Eu não sei que nome eu vou dar Para o clã, mano Que nome que eu posso dar, cara Eu não sei Eu pensei naquele nome Que eu falei pra vocês Oscria Mas eu não sei, cara Se isso ia ficar legal, mano Mas eu não queria colocar nada Relacionado ao meu nome, mano Sei lá Alguma coisa com o Lorenz Será? Lorenz Ah, velho Mano Eu não sei, cara Não sei, mano Não sei Eu acho que eu vou colocar O nome do clã de Lorenz mesmo, mano Acho que é um nome legal, né, velho Um sobrenome legal Todo mundo carregando E dá pra fazer uma tag massa também Imagina, escrito Lorenz Vamos ver Vou tentar fazer aqui, ó Antes que alguém pegue, mano Eu acho que ninguém vai pegar, não Mas vamos lá Tomara que fumegue, velho Vai 3, 2, 1 E foi Tá O seu clã criado com sucesso Para entrar no menu Digite barra clã Beleza O meu clã vai se chamar Lorenz mesmo, velho Eu sei que não é um nome muito legal Não é um nome que vocês vão falar assim Nossa, que nome especial Que nome louco E já foi meus 50 mil de coins aqui também Mas tá Eu acho que é um nome que vocês vão gostar, né E de carregar Vai ficar legal no nick ali A hora que você A hora que alguém digitar O Patrick Zera Tá aparecendo primeiro o VIP dele ali Guerreiro E depois aparece o clã dele Bond dos VIPs E depois o nick dele Então eu acho que vai ficar legal ali Guerreiro Lorenz Michael Lorenz Imagina Top Vai ficar legal Vai ficar legal assim, galera Então se vocês querem entrar no meu clã aí É sério Comentem aí Que eu vou começar a recrutar Eu preciso primeiro Recrutar Como chama? Eu preciso ver os cargos aqui Deixa eu ver aqui no meu menu de clã Cadê? Menu de clã Customizar nexus Nexus Comandos Barra clã Eu preciso ver Recrutar Tá Eu acho que é aqui que eu venho Clique aqui para convidar um jogador Tá, eu não sei Mas tem como a gente fazer promoções Se eu não me engano Eu tenho dois recrutadores Que eu posso escolher Posso colocar dois caras Para recrutar para mim Que depois eu vou passar E tal Que eles devem fazer E eu vou deixar um cara Como sub-líder O cara que ficar mais online Aqui no servidor Mais jogando Eu vou deixar provavelmente Como sub-líder Para eles Tipo assim Ser o comandante Quando eu estiver fora Entendeu? E comandar o clã Bonitinho Certinho Então esse cara vai ser O meu braço direito Eu vou ter que escolher Com sabedoria E os recrutas Quer dizer Os recrutadores Vão ser o meu braço esquerdo Que eles vão ficar Recrutando para mim E deixar meu clã forte E como eu disse Se você quer algo Subir de cargo Aqui no clã Meu clã não vai ser Cargo fixo não O bagulho vai ser louco Se você for um membro Dedicado E eu vejo que você tem potencial Você joga bem Você é dedicado Joga arregaçando Jogando muito Acabando com tudo Eu te promovo Eu vou deixar você de recruta Aí depois é Aí a gente vai conversando E ajeitando isso certinho Com o clã Demorou molecada Mas se vocês querem entrar no clã Já digam aí nos comentários Que eu vou colocar vocês Dá uma olhada Compre defesas para ajudar E proteger o coração do seu clã Vamos dar uma olhada Você não pode comprar Enquanto seu clã Não spawnar o Nexus Tá, Nexus Você ainda não spawnou o Nexus Clique aqui para selecionar Eu tô com medo De spawnar isso daqui Só que eu não sei o lugar Ainda para spawnar A gente vai clicar nisso aqui depois Vamos estudar isso aqui direitinho Para ver o que vai acontecer Mas eu vou clicar Vamos ver Clique aqui para spawnar o Nexus do clã Mano Eu não vou clicar Isso aqui vai dar cocô Eu vou acabar spawnando o Nexus No spawn aqui Embaixo de mim Imagina o Nexus Fica aqui embaixo Os caras me destroem Eu não vou ficar nada feliz Então é Vai com calma Vou com calma Vou escolher um lugar legal Depois eu faço negócio de spawnar o Nexus Porque vai com negócio de spawnar aqui Não spawn Mas o legal é que ninguém me destrói Mas tá Depois eu vejo isso daí No próximo vídeo Então a gente spawna o nosso Nexus Para começar aí Um negócio que vocês vão ver No próximo episódio Vai ser bem louco Então aguardo O quinto episódio Vai ser o mais louco Por enquanto Demorou? Mas é isso molecada Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui E aí